Nesta sexta-feira, no programa, o Dorico Carvalho tem novo show de dança com o Grupo Cultural Adimó. Tem também o New Style Dance do Paroquial e o Grupo de Dança da Morada do Sol. O cantor Darlan interpreta lindas músicas. E chegou a hora final da disputa de bairros com Junco e São José, decidindo qual será o campeão de 2013. Em qual você aposta? O vencedor ganha o troféu e cinco caixas de cerveja skin para comemorar. Não dá para perder. E atenção, estão abertas as inscrições para o 4º Festival de Quadrilhas do programa Odorico Carvalho. Ligue 3422 1022 e reserve sua vaga. Apoio Cultural de Supermercados do Lar, Mundo Animal, o primeiro e único pet shop de Picos e Armazém Nordeste, a bandeira da economia.